A Secretaria de Educação do Amazonas firmou mais uma parceria com o Consulado do Japão, dessa vez para melhorar a estrutura da Escola Estadual Almirante Ernesto de Melo Batista, no Distrito Industrial na Zona Leste da capital. Uma cerimônia oficializou a doação de 82 mil dólares, pouco mais de 260 mil reais, dinheiro que vem do Japão e vai ser investido para construir um refeitório e a cozinha nessa escola estadual na Vila Buriti, no Distrito Industrial. O governo do Japão, através dessa doação, ele vai ampliar a nossa escola. A nossa escola foi construída em 1996, então não foge aos padrões de hoje, nós não temos refeitório. E através dessa doação o refeitório será construído. A gestão da escola é compartilhada. Marinha e Secretaria de Educação dividem as responsabilidades por aqui. E agora o Consulado do Japão vai contribuir para melhorar a estrutura escolar. Através dessa doação queremos fortalecer ainda mais a nossa amistade. A Secretaria de Educação vai abrir licitação para contratar as empresas que vão fazer o serviço. O dinheiro já está garantido. A Secretaria tem estruturas sim para atender todas as demandas possíveis em relação à construção. A parceria institucional vem para somar. Essa é a segunda parceria que a Secretaria de Educação do Estado faz com o Consulado do Japão em Manaus. Mais 12 municípios das calhas do Purus e Juruá entraram em estado de atenção por causa do risco de cheia. O alerta foi emitido hoje pela Defesa Civil por causa da grande quantidade de chuvas nessas regiões e também o aumento do nível dos rios. Segundo o CIPAM, as chuvas devem permanecer acima da média nas próximas duas semanas por lá. Agora já são 18 cidades do Amazonas em estado de atenção. O Manaus Futebol Clube agora quer focar no estadual. O time que não perdia desde abril do ano passado sofreu a primeira derrota no último sábado. Corrente no campo antes do treino. É uma conversa leve. O clima aqui não é nada pesado. Pelo contrário, os jogadores estão bem animados. Treinando nesse sol, né? É digno de aplausos. Bom, deixa a brincadeira de lado que o Rocinho não está muito afim, nem veio para brincar. Revelado no Santos, o meia e o grupo estão focados. Quem a gente vai encarar, né? Tem a definição aí. E a gente espera em Deus que possa dar tudo certo, com toda a humildade, com os pés no chão. A gente procura sempre dar o nosso melhor para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. É, só que o time vinha embalado desde abril do ano passado. Só vencia, estava bem na Copa Verde. Até encontrar o Princesa do Solimões no estadual. A equipe mista não deu muito certo e o Manaus perdeu. Então o momento nosso é bom, né? A empolgação do grupo, né? A unidade do grupo, né? A motivação. Então, com certeza, agora é concentrar no estadual, né? Temos aí essa oportunidade de fazer o jogo das quartas de final. Pode ser na quinta-feira contra o Nacional ou não no domingo a semifinal, né? Então vamos preparar para isso. O time já foi eliminado da Copa do Brasil, continua na Copa Verde, mas agora o foco é o barezão. A Copa Verde é só em março, né? Então agora a gente tem que voltar ao chip estadual para que a gente possa concentrar no estadual e buscar nosso objetivo principal, que é ganhar o turno. É, o Gavião do Norte tem encarado cada competição como um degrau para passar pela Série D. E por falar nisso, a CBF divulgou ontem os grupos da competição. O Manaus está no grupo A1 com o Rio Branco do Acre, Macapá e o Baré de Roraima. Já o Nacional, time amazonense também, né? Faz parte do grupo A3 e enfrenta o São Raimundo do Pará, o Real do Esportivo de Rondônia e o São Raimundo de Roraima. Então, rumo à Série D e quem sabe Série C, né? É bom continuar treinando. Vai que dá certo. O Jornal em Tempo de hoje termina agora, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página no Facebook ou ainda no YouTube. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri